oi tudo bom com vocês como vocês estão voltei gente agora a gente vai falar sobre adivinha pelo meu cenário aqui atrás vocês já estão sintonizando que a gente vai falar sobre o natal gente não falar mas falar no rosto fazer na pele falar eu falo errado como sempre faz tempo aí gente a gente vai trazer uma proposta hoje de uma make para o natal você que vai sair para uma festa ou você vai passar com a sua família então vou fazer uma proposta simples para vocês arrasar nesse natal ó é porque eu amo gente eu adoro natal enfim vamos deixar de enrolação e vamos começar aqui o processo tá certo gente minhas sobrancelhas já estão feitas no sentido de eu só fiz o processo de desenhá-los porque infelizmente a vida de joinha é fácil eu não fui fazer sobrancelhas eu vou ser sincero mas vamos começar com o corretivo né para a gente delimitar a sobrancelha e com a sobrancelha bem feita é outro nível então vamos começar né deixar de enrolação e vamos começar o processo do nosso natal gente a gente começa nada mais nada menos com o corretivo que eu amo gente que ela é um da natura aquarela vocês sabem que eu amo esse corretivo de paixão e com um pincelzinho língua de gato para a gente fazer o contorno da nossa sobrancelha e fazer a pálpebra então vamos começar a gente pode passar pela pálpebra primeiro não tem uma ordem específica da onde a gente tem que passar primeiro o importante é que a gente deixe bem desenhadinho todo o jeito essa é a hora mais crucial vamos lá a gente vai pegar o pincel e com todo o cuidado a gente vai estar espalhando todo esse corretivo que a gente colocou aqui ó sobre a nossa sobrancelha certo pode espalhar bem mesmo aqui a proposta da gente é espalhar bem o corretivo e delimitar a nossa sobrancelha né que é o que a gente tá a proposta que a gente quer é certo minha pele já tá pronta eu passei um hidratante níveis só que vocês sabem que é o queridinho que eu gosto então já já preparei a minha pele para ser hidratante já limpei lembrando gente que a pele limpa é um dos pontos principais e cruciais para a maquiagem ficar e pode ter certeza que é não precisa muito desse ponto para ela ficar boa para em todos os sentidos então com muita paciência vocês vão espalhando esse corretivo e para gente desenhar delimitar a nossa sobrancelha a gente ó sem pegar nos pelos e vamos espalhando quanto mais vai espalhando mas a cada hora que passa ela vai ficando melhor delimitado dela vai ficando bem melhor bom então vamos espalhar esse corretivo bem para ficar né top já delimitada toda minha sobrancelha corretivo gente já espalhamos bem agora a gente vai para a parte da sombra como vocês sabem eu sempre gosto de fazer o olho primeiro porque se cair algum resto de produto desse lado desse aí eu vou estar tirando o excesso então a paleta que eu vou usar hoje para nossa maquiagem especial vai ser essa daqui tá ela é a paleta da Ruby Rose Fabulose e ela traz umas coisas mais assim ó então a cor que eu vou tá usando hoje para vocês são duas cores eu vou usar esse esse marronzinho aqui certo vou casar com esse e vou finalizar e com esse daqui porque eu quero uma coisa mais dentro dos olhos então a gente vai começar logo com a primeira cor que eu falei para vocês que é essa daqui que a gente vai começar certo o pincel que eu tô usando ele é chanfradinho assim de esfumado ele é o pincel da macrilan ele é o número ó deixa eu focar ele é o número 906 então vamos começar a esfumar os olhos sempre vindo sempre vindo da pálpebra rente aos cílios sempre então vou preencher nessa parte aqui ó com a sombra a cor a primeira cor que eu escolhi para fazer então eu vou tá colocando ela por toda a minha pálpebra e por toda a minha pálpebra no côncavo e marcando sempre o côncavo ó e sempre marcando o côncavo você já vê a diferença que dá e vamos para no outro lado eu gosto de fazer os dois lados porque a gente porque eu vou saber a diferença se der alguma diferença depois para tá consertando e porque eu gosto que os dois lados fiquem igual então sempre no côncavo e vou fazer movimentos circulares vou recarregar o pincel novo eu quero essa cor bem nítida certo então eu vou tá esfumando ela e lembrando gente se você não tiver essa paleta da ruby rose você pode e deve criar com a cor semelhante a que você tem porque a nossa proposta aqui não é que você tem a paleta em si e o produto em si a proposta em si é você criar e sair enfim é às vezes a gente vê muitas pessoas e não é porque tem na paleta x sim se você não tem a paleta x mas você tem uma paleta você pode ter uma cor semelhante a ele fazer a proposta é isso então vamos continuar esfumando gente ó aqui o esfumado é crucial nessa nessa cor certo então esfuma bem lembre-se de esfumar até apagar as marcações agora a gente vai para a próxima cor que falei para vocês que é essa daqui que eu vou usar então com o pincel eu dou uma batidinha ela é um marronzinho neutro então vou vir rente aos meus cílios e fazendo movimentos circulares não vão com essa cor até o final certo não venham venham só mais ou menos até aqui e apaguem a marcação para não ficar estranho e movimentos circulares é essencial esse movimento circulares a gente tá casando no arco vocês podem ver como já tá ficando diferente e no outro lado o mesmo processo a gente vem gente aí vocês vê que eu apaguei a marcação com esse pincelzinho aqui ó e não parem até você se sentir satisfeito com a sombra e apagar todas as marcações bem gente de última hora eu mudei assim eu ia usar aquele marrom mais neutro da primeira paleta que eu falei só que eu vou usar esse aqui que eu adoro não liguei a paleta esse daqui que ele é bem pigmentado eu vou estar usando daqui para cá mas é o mesmo marrom só mudar pigmentação pelo simples fato de que eu eu vou fazer essa mudança agora tá gente mas é o mesmo marrom só que você quer mais pigmentado então vou pegar esse marrom com o dedo vou esfregar aqui e vou estar passando ele do cantinho do meu olho até o final ó você está vendo a diferença como já tá né a minha proposta é super essa então eu vou mostrar pra vocês o pincel que eu vou fazer o contorno e vou fazer do outro lado também esse mesmo marrom já estão vendo como ficou o marrom então vou pegar o pincel vou pegar esse marrom gente e voltar contornando ele até onde eu fui ó com o pincel e e ele é bem brilhozinho ele dá um efeito bem aí eu vou tá contornando até o final no outro lado a mesma coisa bem a minha sombra vai ser simples porque eu quero uma coisa mais neutra porque a minha proposta são os lados então agora vou tá colocando os cílios já terminei olha e vou colocar os cílios para a gente ir para o segundo passo antes da pele certo os cílios mais naturais que a nossa proposta é a boca então da mesma paleta eu vou pegar essa cozinha aqui ó mais clarinha mais clarinha eu vou fazer um ponto de luz no meu olho eu vou é porque eu gosto gente eu amo usar meu dedo então eu vou fazer isso aqui ó aí eu vou consertar com o pincel colocar nesse ponto de luz vou pegar esse pincel aqui de precisão eu vou aqui me auxiliar com o espelho e vou tá espalhando essa sombra só aqui ó perto da minha fazer com o dedo a gente já é costume e venho consertando com o pincel só para dar aquela aquele tom aquele jogo de luz a qualidade do olhar agora a gente vai para o segundo passo que é a nossa pele como vocês sabem as duas bases que eu estou mais usando são aquelas queridinhas aquelas queridinhas como vocês sabem é a da RKBK misturadinha com a MelriK eu uso MelriK eu uso bege 6 e eu uso da marca Nude de alta cobertura da RKBKids então eu vou estar misturando as duas bases eu vou colocar aqui na minha mão as duas bases uma de alta e uma de média cobertura e vou começar a espalhar no meu rosto com esse pincel como eu falei faz tempo pincel de esponjinha aí a gente vai fazer uma pele bem tchan feita a misturinha aqui gente na minha mão tá né ó eu vou estar espalhando essa misturinha que eu fiz por todo o meu rosto esse é o pescoço olheiras 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 isso ó eu amo passar base abaixo dos olhos espalho bem com essa esponjinha daí depois que eu fiz isso com a esponja eu venho com beauty blend aquelas buchinhas e vou estar dando batidinhas batidinhas gente aí eu venho com essa buchinha ignorar a sujeira da bucha porque eu tô num processo muito corrido na minha vida essa semana então não deu tempo de fazer a limpeza das minhas buchinhas tá gente mas eu vou fazer sim então eu pego ela molhadinha úmida gente inchadinha e vou dando batidinhas eu coloquei mais base então a base que eu coloquei mais coloquei essa de média cobertura da Mary Kay eu acrescentei mais um pouco pois eu achei que meu rosto precisa de mais um pouco de base então eu vou dar é... batidinhas gente vou sair dando batidinhas você pode ver que a buchinha ela dá um efeito de naturalidade na sua pele então ela é ótima pra você fazer esse processo gente não parem de bater tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso não com a vida inocente até você se serem satisfeitos com a pele de vocês você pode ver que o efeito da buchinha ela úmida gente ela já dá aquele ar de naturalidade na pele fica mais bonito fica mais sedoso por isso eu opto muito por usar ela depois da esponja então agora a gente vem com essa buchinha aqui ó ela parece um queijo a gente vai pegar o corretivo eu vou pegar esse corretivo da Natura Fácil aquele que eu usei na pálpebra e eu vou fazer uma canoinha aqui ó perto das minhas olheiras eu sou uma pessoa que eu tenho muitas olheiras gente então eu necessito muito de um corretivo então a gente vai ficar dando ó batidinhas e corrigindo essas olheiras a gente vai ficar dando batidinhas e corrigindo você pode ver observar a diferença que já dá de uma pra outra aí você dá batidinhas gente essa esponja ela é ótima porque você pode usar a maior também quando eu não tinha essa eu usava essa daqui de boa porque quando a gente não tem a gente tem que criar então eu comprei essa agora ela é ótima porque ela pega aqui ó nos cantinhos dos olhos não que a outra não pegue também se você fizer direitinho ela vai pegar também no canto dos olhos e você vai conseguir esse efeito que a gente quer e nada mais nada menos agora que a gente tá fazendo contorno simples pra dar aquele mais magra vou usar essa paleta aqui gente ela é da Belle Angel e eu vou tá usando esse marrom aqui certo então eu vou passar nele eu vou fazer um peixinho da vida e vou vir circulando ó vocês estão vendo onde tá a marcação do outro lado eu faço a mesma coisa daí eu pego esse lado central daqui dela do pincel você pode ver como é triangular esse pincel e vou fazer isso ó e do outro lado a mesma coisa a diferença que dá já é muito grande então eu vou pegar esse mesmo contorno e vou passar um pouquinho no meu dedo e vou fazer aqui ó no meu nariz só pra dar uma afinadinha e até aqui na parte de baixo e vou pegar o mesmo pincel e vou tá esfumando aqui ó certo eu vou usar iluminador sim nessa maquiagem só que o iluminador que eu vou usar não vai ser tanto eu não vou pesar tanto porque minha proposta é a simplicidade e a sensualidade então eu vou colocar um batom mais chanque o batom é o grande final e vou tá fazendo uma coisinha mais simples mais neutra mas que chame a atenção e o iluminador que eu vou usar pra vocês é esse aqui gente ele é o da Probe Proce ele é a paleta Glamose então eu uso chocolate como vocês sabem toda a maioria dos meus vídeos eu falo sobre esse iluminador e eu uso chocolate então eu não vou pesar tanto eu vou passar aqui no nariz vou passar aqui ó no cantinho da boca e vou levemente passar aqui ó acima da minha bochecha vocês estão vendo onde tá eu vou pegar esse pincel de iluminador ai gente eu comprei eu tô amando esse pincel e vou tá só dando uma leve esfumadinha só pra ficar com aquele brilho que a gente quer eu uso muito os dedos pra puxar o produto às vezes que eu vejo que eu tô necessitando dar uma puxadinha a mais certo? e aqui ó eu vou tá garimpando todo esse iluminador bem gente ó ele termina iluminador eu fiz o iluminador assim simplesinho eu vou tá usando esse batom da MAC ele é o vermelho da Avon vermelho mate e eu vou usar ele pra essa maquiagem certo? então vou fazer um xizinho aqui ó e vou tá desenhando todo o meu lábio e aí e aí e aí e aí Eu sei que eu fiquei um pouco insinuente nesse momento, é porque essa é uma hora bem crucial. Porque aqui a gente vai contornar toda a boca, fazer todo o batom. Vou pegar um espelho para me auxiliar no terno desse batom. Se vocês querem dar um contorno e se você der um porra de ar, se não era para você ter dado, você vai pegar um corretivozinho como esse, você vai colocar um pouquinho na sua mão, levemente. Vai pegar um pincel chanfradinho como esse e você vai pegar o corretivo e vai passar assim, ó. Porque batom vermelho é lindo, gente, mas dá uma borradinha. Eu confesso que dá sim, então aqui a gente faz a mesma coisa. Sai redesenhando a boca e fazendo um contorno. Essa é a dica que eu dou, gente. E é isso. A minha proposta de Natal foi essa para vocês. Um batom super vermelho, uma maquiagem neutra, marronzada. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar seu like. Não deixe de se inscrever no canal. E eu desejo para vocês e para a família de vocês um ótimo Natal. Eu não sei se eu vou estar postando mais vídeo agora em 2019, mas eu creio que eu voltarei em 2020. E eu desejo tudo de bom para a família de vocês. Tudo de bom nesse Natal. E que Deus conceda saldo para vocês, saldo para a família de vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado da proposta. Não deixem de avaliar, certo? Fiquem todos com Deus. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.